A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É um gol pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Hoje eu vou ficar daqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar aqui sobre um pouco sobre o resumão dos dois primeiros dias de jogos aqui da fase Legends do Major. Que tivemos muita surpresa! Sério! Muita surpresa mesmo! Eu diria que coisas, eu acho que inacreditáveis, aconteceu. Pequeno spoiler, né? Que a Fúria se classificou para os playoffs. Lembrando que isso não é o inacreditável, tá? Já já eu vou falar o inacreditável. Porque querendo ou não, a Fúria já tinha classificado nos últimos dois playoffs de mesmo. Então esse aqui já é o terceiro seguido. Então aí, nada demais, né? A Fúria está jogando demais, mas já já eu vou falar o inacreditável que aconteceu. Então eu vou começar aqui falando sobre os primeiros jogos aqui do dia 5. Que começou aqui a Mouse ganhando da Liquid, 16x2. Foi um espanco, literalmente. A Spirit acabou da Bad News Eagles, 16x8. A Big acabou ganhando da Sprout. A Cloud9 acabou ganhando da Phase. Vocês vão ver isso. Tipo, a Cloud9 era uma equipe, sério, que estava na fase Challenger, que é uma fase bem mais fraca, 0-2. E quase a Imperial conseguia fechar dois mapas. Então por quase ela foi eliminada do Major. E tipo, a atual campeã de Major não conseguiu fechar o mapa da Cloud9. Beleza, né? É uma equipe aí que, vamos ser sinceros, a Cloud9 da fase Challenger estava jogando quase nada. Subiu no sufoco. E agora nessa fase está arrebentando. Beleza. Outsiders perdeu para a Heroic, né? Foi 16x9 para a Heroic. A Nave foi um jogo muito disputado, né? Vitality e Nave, né? Foi 25x21, né? A Nave acabou ganhando. Também a Fnatic conseguiu ganhar da Nip, né? O confronto aí do Sueco, 16x13. E a Fúria conseguiu ganhar da Ence, né? 16x6. Já a partir daqui da segunda rodada, a gente teve a Big ganhando 16x7 da Mouse, né? Aí tá, beleza? A Liquid conseguiu ganhar tranquilidade da Sprout, 16x5. A Vitality ganhou da Faze, né? 16x6. Lembrando que esse confronto aqui de MD1 foi entre o melhor e o segundo melhor time do mundo, né? A Faze atualmente está no ranking 1 da HLTV. E a Vitality no top 2. Então esse confronto foi muito interessante porque é ranking 1 versus ranking 2, né? E a Nave acabou perdendo pra Cloud9, 16x14. A Cloud9, mano, ganhando da Faze e da Nave em MD1, cara. Eles não estão de bobeira. Não é tipo... Eles não passaram 3x0 enfrentando o time fraco. Eles enfrentaram os melhores times. Meu Deus, mano. O que é que a Cloud9 tá jogando, velho? E a Fúria, né? Terminou o dia, né? Positivo, né? Conseguiu ganhar da Spirit, 16x13. Beleza, né? E também a Ence ganhou da Bad News Eagles, 16x17. A Heroic ganhou da Fnatic. E a Outsiders ganhou da Nip. Com isso a gente já tinha uns confrontos já definidos, né? Aqui pra terceira rodada, né? Que a Liquid ganhou da Nave, 16x14. Foi um comeback muito bonito aqui na Liquid. Eu acho que foi inocente, né? E tudo, né? Teve a Mouse, que ganhou da Vitality, 19x17. Mano, a Vitality não tá jogando bem, velho. Perdei pra Mouse, cara. Que pontigão. Eu sei que a Mouse jogou muito bem a primeira etapa, né? Mas estamos falando da Vitality. Beleza, zaiu, mano. Vamos lá. Fnatic ganhou da Ence, 16x17. Outsiders ganhou da Spirit, 16x14. A Cloud9 conseguiu ganhar da Heroic. Heroic, dois mapas a zero. Secão. Beleza. E a Bad News Eagles conseguiu ganhar da Phase, dois mapas a um. Era um jogo eliminatório. Sim, a Phase. Atual campeã de Major. Já tá eliminada no Major. Não só como eliminada, como foi a pior campanha da história, né? De Majors. Do atual campeão. Do atual campeão do Major. Ficar abaixo, né? Ficaram entre 15º e 16º. Melhor do torneio. O atual campeão de Major. É um dos grandes favoritos a ganhar. Já foi eliminado. 3-0 secão. 3-0... Não, 0-3 secão. Mano, pra Bad News Eagles, velho. Quem diria? Não, e uma MD3 eu nunca pensei. Tipo, ah, Bad News Eagles com a MD3. Não, tipo, a Phase perder a MD1, tudo bem. Mas, cara, perder pra Bad News Eagles em MD3. Eu sei que foi disputado o último mapa, né? E tudo, mas... Só que a Fúria, né? Conseguiu 3-0 contra a Big, velho. Dois mapas a 0-0. Mano, que jogaço. Jogaço. Na Vertigo, que foi o último mapa, cara, eles não conseguiram nem jogar direito, mano. Os caras entraram de choque. Mano, eu tava lá no palco, mano. Muito show de bola, cara. Muito show de bola, né? E a Sprout já ferrou meu piquen. Eu consegui o cara ganhar da Nip 2-0, velho. Sprout, cara. Sprout. Ô, Nip, mano. Já foi eliminada. Já tá eliminada a 0-3 também. A Nip e a FaZe eliminadas. A FaZe, assim, era uma equipe quase óbvia de se classificar. Não se classificou. A Nip era uma equipe que tinha grandes chances de se classificar. Era um pouco incógnita, eu diria. Mas, tipo, era uma equipe que tinha chances de se classificar. Foi eliminada a 0-3 secão. Beleza, né? E a gente já tem um confronto nas próximas partidas. Nave e BNE. Eu imagino que essas aqui serão do palco, tá? A Nave e BNE devem ser no palco. Mouse e Outsiders. A gente vai ter Ence e Vitality. Essa aqui vai ser também no palco. Big e Fnatic. Heroic e Liquid vai ser no palco também. E Spirit e Sprout. Todas as partidas agora serão MD3 no Major, né? Com isso, a gente já tem a FURIA e a Cloud9 já classificados. E a gente tem algumas equipes por um fio de serem eliminados, né? Que é Nave, Ence, Spirit, Sprout, Vitality e Bad News Eagles, tá? Se eles perderem qualquer uma partida agora, eles estão eliminados. Cara, Nave tá por um 3 de ser eliminada do Major. Mano, quem diria, né? E quem tá por um 3 de se classificar para os playoffs, temos a Heroic, Big, Mouse, Liquid, Outsiders e Fnatic. Top demais. Isso é Major, cara. Porque, tipo, nem as equipes... Ah, eu esqueci também. A Vitality tá por um 3 de ser eliminada do Major. Mano, só a equipe top tava por um 3 de ser eliminada. E as equipes que não eram tão favoritas assim a se classificar, estão bem e a um 3 de se classificar. Então, meio que esses... Major tá dando muita zebra, muita coisa inesperada que tá acontecendo. Mano, isso aqui é Brasil, né? Como tão dizendo. E é isso. Qualquer novidade sobre Major, eu vou estar informando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e de seguir aqui o canal. É isso. Valeu, até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho